ENIGMA DO ORIENTE Que toda espiritualidade possa abrir seus caminhos, tá bom? São meus sinceros votos a você. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Quero também relembrar porque a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O tema de hoje é o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Mentaliza a sua vida amorosa e vamos nas opções. Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Santa Saracali. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Bárbara. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você quer, tá? Lembrando, se você achar que o montinho não combinou com você, ou você acha que não tem nada a ver, assista o outro montinho, tá bom? E assim sucessivamente. Canaliza a sua energia aqui e vamos dar início a mais uma tiragem do nosso canal. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que o vídeo novo estiver no ar. Notificado ou notificada. Vamos lá para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, por favor. Tá bom? Vamos dar início a nossa tiragem de hoje. Canal Enigma do Oriente. Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Que energia maravilhosa dessa opção número 1. O que vem na sua vida nos próximos sete dias. Vamos ver para você que escolheu a opção número 1. Quero mandar um alô para a Bruna, do Dom Cigano e Família. Pessoal do canal da Bruxa lá, aquele beijo. Pessoal do canal do Brasil Tarô, do Paulo. Um alô também para o canal da... da minha amiga Queiza, Goetia. Goetia, uma vida de escolhas, né? 3, 5... Mandar um alô também para o canal de quem, de quem, de quem. Canal, 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 canal... É tanto canal, né, gente? Que eu esqueço o nome agora aqui. A energia aqui está muito forte. 4... Vamos lá. Deixa eu tirar o recadinho do coração para vocês. Quero mandar um alô aqui também para o canal do Técio, o canal da Maria Padilha. Cartas da Dona Maria Padilha. Um abraço, tá, meu amigo? Gratidão aí. Muita gente boa aí, gente. Então, falta de opção, não é, né? Mandar um alô também lá para o Cigano Ramiro. Gratidão, Cigano. Todos nós estamos juntos num propósito, tá, pessoal? O propósito é um só aqui. Levar para vocês aí... Sempre um caminho a ser seguido. Sempre uma orientação. Viva a espiritualidade. Bom, para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Quero mandar aí, tá? Quero falar para vocês agora, para quem escolheu aqui a opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Essa é a Carta da Lua, pessoal. A Carta da Lua fala de quê? Nos próximos sete dias, preste atenção, tudo que está oculto vai ser revelado. O que eu quero dizer com isso? Sentimentos de alguma pessoa que será revelado para você. Uma pessoa que gosta de você, te admira ocultamente, essa pessoa vai perder o medo e vai se revelar. Vai demonstrar os sentimentos que tem por você. É uma pessoa que pensa muito em você, só que não fala. Ela esconde isso de você. Ou seja, você tem um admirador ou uma admiradora secreta aí. Essa pessoa, tá? É uma pessoa que ela realmente vem nos seus caminhos. Ela é encantada com o seu poder de sedução. Tem muito desejo e vontade de ter alguma coisa por você, tá? Essa pessoa aqui não demonstra, mas ela quer sim estar por você. Em até sete dias ela vai revelar isso, essa atração física que ela tem por você. Veja ela pedindo ajuda a alguém para poder chegar até você. Ou pode ser mesmo até ajuda espiritual. Eu sei que haverá aí uma comunicação entre vocês, onde essa pessoa vai chegar até você. Tá? De uma forma ou de outra. Vejo aqui uma notícia inesperada, como eu falei. Algo inusitado vai acontecer. Que vai fazer essa pessoa chegar até você e oferecer algum tipo de ajuda. Algum tipo de estabilidade, tá? Adapta sua situação. Pode te emprestar alguma coisa. Pode te ajudar em alguma coisa. Alguma coisa ela vai fazer para te ajudar. E essa ajuda vem com interesse, tá? Essa pessoa quer se chegar até você e demonstrar a paixão que ela tem por você. Aqui é uma pessoa que eu vejo ela se empenhando para conquistar o objetivo dela. Que é chegar até você. Algum admirador secreto você tem e em até sete dias vai ser revelado. É uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas o mais importante que eu vejo que vai demonstrar sim, tá? Uma estabilidade. Vai demonstrar o interesse por você. Para muitos aqui, gente, é um novo amor, tá? Que está chegando no seu caminho. Para quem já conhece, acha que é uma pessoa do seu passado, sim, pode ser também. Aqui não diz se é novo ou se é velho. Mas fala que você vai viver um novo amor. Pode ser que é uma pessoa antiga ou uma pessoa nova. O que está dizendo aqui é que essa pessoa vai se revelar. Para muitos aqui, a energia que tem aqui realmente é de um novo amor. É uma pessoa que você não teve nada que você vai ter, tá? E vem aí um certo romance. Vocês vão sim ter alguma coisa. Vocês vão deixar essa paixão fluir. Haverá uma integração entre vocês, sim, tá? Você vai gostar. E vejo aqui você se permitindo deixar florescer. Essa situação aí, entendeu? Eu vejo você se dando bem nessa situação. E você se permitindo esse envolvimento. É uma pessoa que vai chegar, vai conversar com você. Vai falar o que quer, o que deseja. E com isso eu vejo uma certa vitória. Depois de uma conversa que vocês vão ter. É como se essa pessoa viesse para você, demonstrasse o que ela quer. E você se permitisse, tá? A se entregar a esse relacionamento aí. Que pode ser um futuro relacionamento para você ter uma vida ao lado dessa pessoa. O que vai acontecer aqui é um novo amor chegando nos seus caminhos, aonde as coisas vão fluir para um relacionamento. Essa pessoa adora sua energia. Essa pessoa fica te olhando. Essa pessoa, ela fica imaginando como seria ter você como namorada ou namorada. Essa pessoa tem um encantamento por você fora do normal, tá? Tem gente até que já pensou em ficar com essa pessoa, também já olhou essa pessoa, mas nada aconteceu. Aqui fala que você vai ter um relacionamento com essa pessoa aí, tá? Você vai ter felicidade com essa pessoa. Gente, saiu três cartas de cavaleiro. Isso quer dizer o quê? O amor chegando para você. Chegou o amor para você, tá? Uma pessoa te olha, ela vai ofertar a estabilidade, vai se comunicar, vai demonstrar sentimentos. E vejo aqui que você vai ter, em até sete dias, o início de alguma coisa na área amorosa. Por que alguma coisa? Pode ser que seja só um momento de atração, de desejo. Ou pode ser que vire amor. Vai depender de você, porque a pessoa vem. O que vai acontecer depois vai depender do que você vai se permitir viver, tá? Aqui, a energia do número um é para relacionamento, é para um novo amor acontecendo. Que energia fantástica. Começamos muito bem. Qual o recado do coração para você que escolheu o número um? A amizade colorida também é muito bom. Olha, gente, o que eu estou dizendo aí, ó. Iniciando o relacionamento através de uma amizade colorida. Você que vai decidir se vai para frente ou não. Qual o recado dos anjos? Alma gêmea. Olha isso, sim. Esta é a sua alma gêmea. Gente, para muitos de vocês é relacionamento. É como eu estou falando. Quando tem verdade, quando tem conexão com a espiritualidade, as cartas se encaixam. Vocês viram aí? Como é uma energia incrível. Eu sei que você está sentindo essa energia aí também. Olha que coisa louca. Vale a pena ficar sofrendo pelo velho, se tem um novo? Pare e pensa, gente. A espiritualidade está dando sinal de vida. Olha para o seu lado aí, ó. Tem gente a ti querendo. Deixe o seu nome para a corrente de oração, para que a Nossa Senhora Aparecida abençoe você, ilumine os seus caminhos. Coloque o nome da pessoa que você ama. Coloque os seus objetivos. Coloque o nome desse novo amor. Faça tudo o que possa trazer felicidade para você. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, você já sabe. O WhatsApp está na tela do vídeo, gente. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. Marque a sua consulta ou participe da promoção das 5 perguntinhas. Tá bom? São 5 perguntas respondidas por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos que vamos. Opção 2. Santa Saracali. A minha eterna rainha. Salve o meu povo cigano, querido. Salve o povo da boa fé. Essa é a minha religião, tá, gente? Um bando oriental. A minha linha do povo cigano, para vocês que não sabem. É, revelando aos poucos aqui. Essa é a minha origem. O lado bruxo, eu não falo. Eu cultuo o meu lado do povo cigano. Mas tem o lado do bruxo também, mas... Salve o meu povo cigano. Salve Santa Saracali. Que a Santa Saracali abençoe todos que aqui estão. Abra os seus caminhos. Traga prosperidade, alegria e amor. Quem ama o povo cigano, quem ama a Santa Saracali, coloque nos comentários. O que vai acontecer nos próximos sete dias na sua área amorosa? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Viemos para ficar. Viemos para fazer a diferença. Somos do canal Enigma do Oriente. E você? Está feliz? Está bem? Quero mandar alô para o canal da Bela Tarô. Mandar alô também para o canal Toque do Tarô. Cigano Ramírez. Ilumina. Ilumina Ciganos. Quero mandar alô também para quem? Para o pessoal da... Da onde? Arcanos Lunar. Tarô. Gente, muitos canais bons. Quero ver quem vai nesse canal aí e falar. O pessoal do Enigma do Oriente lá mandou alô para você. Desafio vocês a ir lá fazer isso, tá? Vamos ver. Vamos conectar todos a um só, gente. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Pessoalzinho do número dois. Canal Enigma do Oriente. Gente, muita carta de ouros aqui. Muita carta de estabilidade. Muita carta de prosperidade. Vamos ver aqui. Pessoalzinho do número dois. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Quem escolheu a minha rainha, Santa Saracali? Bom, aqui eu posso falar para você de novo. Começamos com a carta da lua, tá? A lua fala de quê, gente? A lua aqui está vindo na energia do povo cigano. O povo cigano falando para você, confirmando na energia da Santa Sara, que é a nossa mãe maior, que você vai viver momentos de muita paixão, de muito desejo aí, tá? É falado para você que até em sete dias os momentos vão estar muito favoráveis, tá? Onde você vai estar no caminho certo para eu conseguir o seu objetivo. Seja o seu objetivo qual for na área amorosa, aqui está falando que é um sim absoluto. Você vai conseguir. Se há uma reconciliação, você vai conseguir. Se há um novo amor, vem um novo amor. Por que eu falo isso? É chegado o momento de você colher tudo aquilo que você plantou. Tudo aquilo que você se esforçou para ter, agora você vai ter felicidade, vai ter êxito. Tenha confiança, acredite no que está sendo falado. Vem um relacionamento seguro para você aí. Seja para quem quer um amor antigo ou para quem quer um amor do passado. Vou falar para quem quer um amor do passado primeiro. A pessoa tem apego a você, a pessoa está com um ponto de vista diferente, não te esquece de jeito nenhum e vem para perto de você. Haverá um recomeço entre vocês, porque o momento de colheita está chegando, como eu falei para você, tá? Aqui está falando, seus planos vão dar certo em relação a essa pessoa. Sendo que essa pessoa aqui, ela vai ter que fazer uma escolha entre você e uma outra pessoa. Uma pessoa que ela pode estar casada. Quando eu pergunto isso e falo que ela precisa fazer uma escolha, sai sim que a escolha vai ser por você. Por quê? Essa pessoa pensa no relacionamento que pode ter com você ou que teve, tá? E isso faz ela realmente balançar para o seu lado, para querer ter você na vida dela, para ter um relacionamento sério com estabilidade e muito amor. Essa pessoa, quando pensa em você, ela sente muita saudade, pensa demais em você e deseja sim renovar as coisas com você. Para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui está falando, o povo cigano fala que você vai ter sim o seu objetivo alcançado, tá? Preste bem atenção, você está vendo as coisas de um ponto de vista diferente e com isso você está abrindo mais a mente para você sim começar a colher o que é seu por direito. O que é seu por direito? Uma vida que você tanto sonha, onde você alcançará seus objetivos, aonde você vai ter um novo amor, tá? Aonde você vai esquecer uma pessoa do passado, que você realmente vinha tendo algum tipo de problema com ela. Veja você conhecendo um novo amor, uma pessoa que vai sim te valorizar. Uma pessoa que vai ter mesmo o sentimento compartilhado, o mesmo sentimento que você tem, você vai ter com a pessoa nova que está chegando. Chega uma pessoa que vai trazer para você uma estabilidade máxima, é a chance de um novo amor para a sua vida, aonde eu vejo você sendo recompensado pelos seus esforços, você tendo satisfação sexual, muito desejo e uma harmonia com uma pessoa nova que está chegando no seu caminho. Essa pessoa quem está trazendo é a espiritualidade, é o povo cigano, a estrela e a lua. O povo cigano na energia da Santa Sara, trazendo para você o seu novo amor. Simplesmente fantástico! Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 2 da minha mãe, Santa Sara Kali, a minha rainha. Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, salve o cigano do Oriente e do Ocidente. Qual o recado do coração? Vamos ver aqui qual o recado, qual o recadinho que a Santa Sara traz para a gente. Está gostando? Você está no canal Enigma do Oriente. Deixe o seu alô, deixe o seu abraço, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like. Qual o recado que a Santa Sara Kali traz para você para complementar esse jogo maravilhoso? Você está no caminho cheio de espinhos, mude a rota. Por isso que eu estou falando, em 7 dias tudo está mudando, gente. Chegou a hora, é novo amor, é nova oportunidade. As crianças falam, sua vida amorosa está sendo afetada por criancice. O que isso quer dizer? Não perca a oportunidade que está chegando para você. Em 7 dias as coisas vão mudar. Não seja temosa, não seja temosa. Não viva na energia das crianças, que é o quê? Aquela energia de revolta, aquela energia de agir sem pensar. Não deixe que seu caminho fique cheio de espinhos como se é um no conselho. Mude, mude a sua mente. Faça como se é um no jogo. Tenha um ponto de vista diferente para que tudo possa acontecer. Em 7 dias vem novidade aí. Vamos mudar? Vamos ter boa fé? Vamos ter bons pensamentos? Vamos ser positivos? Vamos mudar tudo? Canal Enigma do Oriente. Viva Santa Sara Kali. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Que Santa Sara Kali te abençoe. Abençoe a sua vida e as pessoas que estão nos seus caminhos. Tá bom? Vamos agora para a opção 3. Nossa Senhora de Fátima. Vou fazer uma perguntinha. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque a mail nos comentários aí. Quero lembrar vocês, tá? Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Para quem quiser participar da promoção de 5 perguntas. São 5 perguntas onde as respostas são dadas via as gravações de áudio ou gravação de vídeo. WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? Resposta no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a todos hoje, amanhã e sempre. Mentaliza aí. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver agora com a Nossa Senhora de Fátima. Qual a energia, pessoal? Opa, opa, opa. Qual a energia para os seus próximos sete dias na área amorosa? Tudo que vai acontecer na sua área amorosa em até sete dias. Eu estou feliz, eu sou feliz, eu permito a felicidade de minha vida e você. O que é que você permite na sua vida? Fala pra mim. Salve Nossa Senhora de Fátima. Abençoe a todos, Nossa Senhora de Fátima. Que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Canal, canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Eu sou Igor Silva. De Nitoróia, Rio de Janeiro e para o mundo. Alô, Portugal. Tem gente de Portugal olhando o vídeo? Diz pra mim aí. Cadê meus amigos de Portugal? Viva Nossa Senhora de Fátima. Recadinho dos Anjos. E o recadinho do coração. Vamos ver qual o recadinho do coração. Mentaliza aí. Recadinho do coração. Canal Enigma do Oriente. Tudo 100%. Tudo muito bom. Vamos mandar alô para os outros canais. Os canais que estão sempre junto com a gente. Os canais que fazem parte da família Enigma do Oriente. Bom, tem o canal da Lady Dara. Tem o canal do Olhar Divino. Olhar Divino. Tem o canal do Caldeirão da Bruxa. Gente, muita gente. Tem o canal da Belba, né? O Tarô Responde, né? Todo mundo conhece, né? Pessoal, vamos agora para a opção número 3 aqui. Energia da Nossa Senhora de Fátima. Tudo o que vai acontecer nos próximos 7 dias, tá bom? Bom, aqui é falado para você o seguinte. Em até 7 dias eu vejo você simplesmente tendo estabilidade familiar. Ô Igor, como assim, Igor? Sim. Estabilidade familiar. Eu vejo aqui você conseguindo uma reconciliação na sua vida. Onde essa reconciliação vai trazer uma estrutura para você. Onde você vai ter a chance de amar de novo, tá? E é uma coisa que vai acontecer com rapidez. Para você que quer que essa pessoa volte, a pessoa vai voltar para os seus caminhos, tá? É uma pessoa que pensa e te admira muito, tá? Pensa muito em você. E tem uma admiração muito forte por você. Essa pessoa te vê como uma pessoa especial. Eu vejo que essa pessoa aqui, na carta 6 de copas, é uma pessoa que ela quer ter felicidades com você. Quer ter notícias suas porque tem um apego muito grande a você. E tem muitas recordações positivas. Essa pessoa vai voltar querendo realmente desfrutar do seu mel. Essa pessoa aqui, ela quer sim ter você. Tem muita atração, tem muito desejo. E aqui, vai ser iniciada aí, movida pela paixão, momentos entre vocês, aonde vai começar com uma amizade, sem nem nada a querer, nada a sério. E daqui a pouco vai virar um relacionamento sério, gente. Por quê? Porque aqui, você já tem uma sintonia muito grande com essa pessoa. De novo, essa pessoa tem muito e tem muita vontade de estar com você. Essa pessoa vai se aventurar. Ela vai se jogar nos seus caminhos. Vai aproveitar a oportunidade que vai ter para poder resgatar a relação de vocês. Essa pessoa tem muitos sentimentos por você. Essa pessoa te ama bastante. E essa pessoa aqui, ela quer ter momentos com você. Para você que quer uma reconciliação, você terá. A segunda opção que sai aqui também, muito forte, é para quem quer um novo amor, tá gente? Aqui fala que você vai ficar entre essa pessoa do passado e esse novo amor. Esse novo amor chega para você de uma maneira assim, pum, rápido e objetivo, tá? Ou objetiva. Tem duas cartas aqui no Seno Novo Amor. Você vai se apaixonar por uma pessoa do nada. Para muitos aqui vai ser na academia, vai ser no shopping, vai ser num barzinho. Vai ser num lugar que você vai com frequência, tá gente? Um lugar que você frequenta, você vai conhecer essa pessoa. Do nada, você vai conhecer essa pessoa e ela vai ficar encantada ou encantada com você. Nossa Senhora de Fátima trouxe essa mensagem para você. Para você que não acredita que possa amar de novo, você pode e vai conseguir sim. Aqui é novo amor, aqui você não conhece a pessoa, tá? Ou pelo menos nunca teve nada. Para quem conhece a pessoa, você nunca teve nada com ela, tá? E para quem quer reconciliação, é a primeira leitura que foi feita. Qual o recado que a Nossa Senhora de Fátima quer trazer para você? Que mente uma vez, mente sempre. Então você tem que entender o seguinte, tá gente? Coloque uma coisa de vez na sua mente. A pessoa que está te conhecendo, ou a pessoa que te conhece, que já chega mentindo, vai chegar até você. Se chegar mentindo uma coisinha, ela vai mentir qualquer outra. É o recado que a espiritualidade te avisa. Para você ter o pé atrás nesse sentido. E o recado dos anjos é lua de mel. Isso aqui não é para você desistir da pessoa, não. É para você ter isso como regra. Para você viver isso aqui, lua de mel. Você tem que ter essa regra. Não permita que ninguém minta para você. Quem mente uma coisinha, mente qualquer outra. Se você botar essa regra na sua vida, você vai colher lua de mel. Deu para entender? Curto e grosso o recado que a Nossa Senhora de Fátima trouxe para a gente, não é? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome na corrente de oração. Deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você quer ter por perto de você. Tá bom? Coloque o nome de todo mundo. Coloque os seus pedidos. Você está no canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da coruja. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão e gratidão. Lembrando a vocês da nossa promoção de 5 perguntas. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Tá, pessoal? Resposta dada no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Quero mandar louco para o canal Goetia. Uma vida de escolha, né? Não. Goetia é uma vida de escolha. É isso mesmo. Amigo Keiza. Grande Keiza, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Opção número 4. Santa Bárbara. Quem ama Santa Bárbara? Quem confia e respeita a Santa Bárbara? Que falha agora. Ou se cale para sempre. Viva Santa Bárbara. Vamos ver com a energia da Santa Bárbara. O que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Em até sete dias o que vai acontecer na sua vida amorosa. Traz a energia da Santa Bárbara para cá. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Salve Santa Bárbara. Viva Santa Bárbara. Um conselhinho dos anjos. E um conselhinho do coração. Qual será o conselho do coração? Opa. Caiu. Vou aceitar, né, gente? Olha isso. Bom, vou deixar aí também. Caiu dois, né? Caiu, a gente aceita. Quem sou eu para ir contra? Bom, vamos lá. A Santa Bárbara fala que em até sete dias o que vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer na sua vida amorosa em até sete dias é uma evolução dessa situação. Acaba tudo parado, né? Fala a verdade. As coisas estavam bem complicadas, nada acontecia, você estava naquela luta, naquela disputa para as coisas andarem, não é isso? Você estava aí, nada acontecia, você estava planejando, tudo estava muito devagar. Agora, meu amor, agora ninguém te segura. Por que ninguém te segura? Está chegando nos seus caminhos agora a hora de você pensar em você, tá? Então, agora a sua vida vai passar por prosperidade e uma grande movimentação. Por quê? Na carta seis de ouros, fala de ajuda. A espiritualidade está entrando na sua vida amorosa para te ajudar agora. Agora você vai renascer para o amor. Vejo você agora renovando a sua vida amorosa. Possibilidade de retorno de alguém, se assim você quiser. Você que vai pedir para o universo o objetivo que você quer. Ajoelha hoje à noite, tá? Ajoelha agora, ou à noite ou de dia, de frente do sol ou de frente da lua. E peça ao universo. Eu quero o X para a minha vida. As peças com fé. Fale três vezes olhando para o sol ou para a lua ou para as estrelas. Te garanto que sua vida vai ter um reviravolto imenso. Temperança. Temperança fala que você conhecendo uma pessoa, uma amizade que vai virar amor, tá? Você tendo carinho, tendo atenção, você conversando com alguém e tendo um grande amor. Se você quer um novo amor, você vai ter. Em até sete dias vem uma estabilidade para você. Vem você mudando a sua vida. Por quê? Porque você vai estar com controle sobre a sua vida. Você resolveu não sofrer mais, não se humilhar mais para ninguém. Com isso você vai viver um novo amor. Você que vai estar dando as cartas agora. A espiritualidade equilibrando a sua vida. Tirando o que foi ruim dos seus caminhos. Agora não depende só de você. Você vai fazer o que eu te falei agora e a espiritualidade está trazendo para você um novo amor. Um novo caminho na sua vida amorosa. Para você não chorar mais por ninguém. É como se a espiritualidade agora estivesse intercedendo por você porque viu ou está vendo que você está sofrendo demais por alguém que não vale a pena. Chegou a hora de acontecer. Quem acredita no que está sendo falado, diga amém. Coloque rosas aí nos comentários. Qual é o recado do coração? Cuidado com os amigos. Amigos podem atrapalhar a sua vida amorosa. Chegou a hora de enterrar o passado. Olha o que eu falei. O momento agora é de novidade. Recado dos anjos. Faça o esforço. Grande amor vale a pena. Você dá o primeiro passo. Está cegando o novo amor. O primeiro passo que você tem que dar é enterrar de vez o seu passado. Chegou a hora de você ter o que você quer. Para quem quer o do passado, possibilidade vai ter. Mas aqui fala que o futuro é muito melhor que o passado. Você vai brigar com o universo? Se o universo, os guias estão falando que o futuro é melhor que o passado. Eita, Lelê. Quem é você para brigar? Mais fácil que você quiser. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Santa Bárbara abençoe seus caminhos. Traga para você tudo que é seu por direito. Que esses sete dias possam ser sete dias maravilhosos nos seus caminhos. Que seja o início de uma retomada. Eu acredito no seu potencial. E você acredita? Se você acredita, coloque a meia nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Gratidão. Enigma do Oriente Gratidão. 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 Gratidão.